Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, seu rebolado é bem remono e tudo aqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Toda semana quarta-feira na batalha do canto O meu nome é assistir, só tirando o meu sangue Olha lá, porra, tá aí, amor Aqui na agressividade, na palavra E o que é meu chão, a gente brava Aí eu venho aqui feliz e puta que pariu Quando eu vejo minha outra mente, o moleque é um imbecil Aí me dá problema de bater, cheio de problema Aí o cristalio sabe que hoje eu te deixo adema Porra, na moral, eu fico bem capaz Porque a porra não tinha um MC Melhor pra batalhar comigo aqui Deixa eu dizer pra ti, eu peço te amassar melhor aqui no frio Porra, eu te amassar aqui no caminho Depois que eu te escolho, você vai sair chorando Pode perguntar pra jefinho Aí, mena, se você sabe Aí você apoia O meu cristalio, mano, aqui na ciência É a capacidade de frente, mena, mas se é poder da mente O meu cristalio prova que você é incompetente Aí, mena, pra ver como você abasta Talvez você costure um decorado, ela não vai mandar uma resposta Boa noite, insatisfação, galera Vamos juntos, é isso aí Eu tenho melhor pra batalhar contigo Você tá fugindo Eu vou te mostrar como é que se faz o improviso Sabe por quê? Eu sou o MC Não tenho melhor pra batalhar contigo Sou eu que vou te destruir Barulho é muito doido, seu capacho Agora o pastor sabe que eu vou deixar o recado Barulho é muito doido, deixa eu explicar A Xuxa ficou lá em casa e mandou a Sasha rimar Barulho é muito doido, seu rap nacional Barulho é muito doido, essa é sacanagem Barulho é muito doido, esse cara é o manhoco Pinta o cabelo, seu corpo é manhoco Ah, barulho, você tá fugindo Sabe como é o molequinho, seu improviso Você é o Knut, mas você só se lude Agora eu vou falar pra você que eu te dou um chute Você é bebezinho aí, só toma aí, Knut Cuidado aí, mano Eu vim pra rodar pra passar pra trás, é isso? Eu vou começar a brigar com o outro Aí, Knut, você tá fugindo Eu tinha lago no YouTube Hoje eu tô em São Gonçalo Acabando aqui contigo Barulho é sério na moral Estava longe, meu parceiro, cobre que é sensacional Sabe o porquê? Eu sou pistaleiro Nariz desse tamanho, sabe que é a ponte Com o rio de engenheiro Barulho tá sinistro, conta pão Entendo, tem o nome na orelha de pastel Barulho tá sinistro, é muita treta Tem a orelha de pastel e a beleza do planeta Porra, até errei a rima Mas tá suave, mano, com esse nariz Tu só chora cocaína Aí, meu mano, tô vacilando Depois que eu te ganhar, tu vai voltar pra tua casa com depressão Aí, maluco, você tá ligado, eu sou estria Ele só pediu de mim que eu sou faria e esquizofrenia Sabe porquê? Você tá fudido, não devia Rebato, devia parar no hospício Aí, Knut, você tá fudido na moral Estava ali agora que caça o real Sabe porquê? Meu mano, você se manca Tamina gozando, causa tragédia em Mariana Aí, ó Aí, ó Você cola na minha casa que é na praça E me chama de Sasha Aí, eu programando que você tá chapado em cachaça Você quer batalhar comigo? Tô batalhando, mas não pera O Shaulino tinha morrido Aí, mano, olha se eu tinha uma aparência E no freestyle eu provo aqui que é competência Eu tô careca mesmo, mano Aqui, pegando o mic Originalidade, não fico na geração que é mic, mic Aí, mano, eu tô pegando essa visão Que tá freestyle, mano, e aumenta a situação Que missão? Já disse uma vez, eu sou fudido O importante é ser original, pra outra ser confundido Aí, se eu gostar de zão, eu sou merda E no freestyle sabe que a gente te deserda Que eu tô pegando pra caralho, tá pangando, tá pangando Vivendo no YouTube, eu tenho a prima Tá jubi se masturbando Aí, mano, eu tô pegando essa visão Se a agressividade é a chave da situação E se você não sabe a rir na perna A agressividade é a chave da sua prima Eu sou a chave da perna Aí, isso é só que eu sou a visão, não entendeu O cara que tá pegando a mão na vera se fudiu Eu tô no ofício mesmo Vivendo na minha loucura Porque aqui é rataria Porque nós é ratão da rua Põe, 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 põe Vem que vamos ver Claro, o olho tá cheio de água Rapaziada, Marvice do lado Que mexe do outro E a decisão tá na mão de vocês Barulho, 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 Marvice Muito barulho, barulho, que mexe Muito barulho, barulho, Marvice Bairulho, barulho, barulho, barulho E aí, isso é só Bairulho, barulho, barulho Bairulho, barulho, barulho Para a próxima sede